Olá nação, eu sou o sócio torcedor e eu tô aqui pra... Eu não acredito que você entrou nessa. Por que não, pinguim? Eu acredito no projeto. Eu não acredito em nada. Bom, eu sou Flamengo e eu quero ajudar o meu clube a crescer. E você? Eu também sou Flamengo, mas... Eu não vou dar dinheiro pra esses caras. É por isso que você é um pinguim de geladeira. Seja sócio torcedor. Seja sócio torcedor.